É hora do duelo! Tem sempre alguém no colo nos ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro É mais com estrelas, mas que a luta vai começar É aqui o bem, o mal até o bem esganhar É só as estrelas, o vento ecoando o ar Preto, azul, azul, ajuda o teu cavaleiro Que cheira o cavaleiro, que cheira o meu guerreiro Cavaleiro, cheiro de água Vem-se, que eu não tenho seu guerreiro Cavaleiro, manda-me de seu cavaleiro Cavaleiro Que cheira o cavaleiro, que cheira o meu guerreiro Na terra, eles são bravos, nas estrelas é que está seu poder São cinco cavaleiros, cavaleiros São cinco cavaleiros, sempre as forças do mal Valentes, destemidos, nessa luta eles só pensam em vencer São magos, as estrelas, eles são os cavaleiros da ação É mais com estrelas, mas que a luta vai começar É aqui o bem, o mal até o bem esganhar Silêncio nas estrelas, o vento ecoando o ar Terra, azul, ajuda o teu cavaleiro Cheiro, cheiro de água Cheiro, dragão e guerreiro Cavaleiro Cheiro, cheiro de água Vem-se, que eu não tenho seu guerreiro Antônio de seu cavaleiro 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 Cheiro de água Vem-se, que eu não tenho seu guerreiro Cheiro, dragão e guerreiro Cavaleiro Cavaleiro Cheiro de água Vem-se, que eu não tenho seu guerreiro O nome do seu cavaleiro Cavaleiro Cheiro de água Cheiro, cheiro de água Pega, azul, ajuda o teu cavaleiro Cheiro, dragão e guerreiro Cavaleiro Cheiro, cheiro de água Se é um cavaleiro Combate os guerreiros do mal Ele sabe lutar E pra ele ganhar é normal Junto com seus amigos Ele enfrenta os perigos sem medo E no céu e na terra Ele tem o seu grito de guerra Ele quer a matura de ouro Quer vencer pra ganhar o tesouro Nas estrelas é que ele encontra a sua energia Ele sabe que é um guerreiro O mais forte dos cavaleiros E nos astros é que ele encontra a sua luz Pegasul E dê a sua força, força, pegasul Nosso mundo eu tenho que salvar E dê a sua força pra ganhar Pegasul Quer a sua força, força, pegasul Eu sou seu cavaleiro, força, pegasul Com o azul eu sei que chego lá Junto com seus amigos Ele enfrenta os perigos sem medo E no céu e na terra, ele tem o seu brilho de guerra Ele quer armadura de ouro, quer vencer pra ganhar o tesouro Nas estrelas é que ele encontra a sua energia Ele sabe que é um guerreiro, o mais forte dos cavaleiros E nos astros é que ele encontra a sua luz Pega azul, me dê a sua força, força Pega azul, o nosso mundo eu venho te salvar Me dê a sua força pra ganhar Pega azul, me dê a sua força, força Pega azul, eu sou seu cavaleiro, força Pega azul, o azul eu sempre chego lá Pega azul, me dê a sua força, força Pega azul, o nosso mundo eu venho te salvar Me dê a sua força pra ganhar Pega azul, me dê a sua força, força Dormeio clássico é alguém que vence a dor Dorme de mulher, escondendo a deusa a terra Deusa da ciência tem o mágico poder Da sabedoria no combate do querer No seu coração, faz uma paixão por ceia Liga e leão, romântico e fiel Você apaixonada vai fazendo seu papel A missão do bem, em perdão do mal A felicidade é seu ideal Sempre protegem alguém Um lugarinho que a matriz E o nome dela é Saori, 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 Saori Se arriscando sem tempo Pra salvar o lutador E o nome dela é Saoni Deusa da ciência tem o mágico poder Da sabedoria do combate e do querer No seu coração, traz uma paixão por ceia Venha ideal, romântico e fiel Você é apaixonada, vai fazendo seu papel A visão do bem e enfrentando o mal A felicidade é seu ideal Oh-oh-oh-oh 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 Sempre protegendo alguém O carinho dela tem E o nome dela é Saori, 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 Saori Se arriscando sem tempo pra salvar o lutador E o nome dela é Saoli, 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 Saoli Sempre protegendo alguém do carinho que é maté E o nome dela é Saoli, 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 Saoli Se arriscando sem tempo pra salvar o lutador E o nome dela é Saoli, 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 Saoli Sempre protegendo alguém do carinho que é maté E o nome dela é Saoli, Saoli, Saoli Não sabem quem sou capaz Eu domino toda a maldade do mundo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho